DJ Fábio Mix, produzindo os melhores sets do Pará. DJ Fábio Mix, produzindo os melhores sets do Pará. DJ Fábio Mix, produzindo os melhores sets do Pará. DJ Fábio Mix, produzindo os melhores sets do Pará. DJ Fábio Mix, produzindo os melhores set do Pará. Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Alô DJ Fábio Mix Bola o som Bota o som Deixa acontecer Onde se escondeu o amor O que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas eu amo Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você Fábio Mix CD's do Pará DJ Fábio Mix E aí DJ Fábio Mix Vamos pra cima O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor O Fabuloso Chegou O Fabuloso Fábio Mix Não sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande A sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos os meus pensamentos São seus O que eu vou fazer Qualquer passar É forte Aperto o peito E confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos os meus pensamentos São seus Minas amei Minas amei Minas amei Estar só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer Que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem Deixar de orgulho E bem Todos os meus pensamentos São seus Eu sei Que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos Eu sei Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem Deixar de orgulho E bem Todos os meus pensamentos São seus É o fabuloso Fabio Mix Bebê Se você vai Eu fico aqui Eu vou tentando Eu vou chorar sozinho Diz porquê Não vem Faz muito tempo Eu disfarço Mas não paro de chorar Minha vida Meu bem Sinto saudade Volta Volta Que eu preciso Eu vou ser Esse é o DJ Fábio Pra cima Meu fabuloso Não sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande A sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos os meus pensamentos São seus Se eu fazer Qualquer passar É frouxe Aperta o peito E confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos os meus pensamentos São seus Se eu não me esqueço Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Nem vi Deixar de orgulho E vem Todos os meus pensamentos São seus Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Nem vi Deixar de orgulho E vem Todos os meus pensamentos DJ Fábio Faboloso É o Fábio Nix Papai Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Solta o play DJ Fábio Pensando bem Eu já me pendiquei Já te levei pro cinema Mandei flores Fiz poema Juro não sei Como fui bobo assim Quando pensei só em mim E fechei os olhos pra ti O meu jeito machista de ser Não me deixou cuidar de você Agora tudo me interessa Tô com você Não tenho pra estar Eu quero mais Mais um pouco de você Na hora do amor Só você sabe Você Baby Não dá Pra ser feliz No dia de você Não me deixe Só Não me deixe Só DJ Fábio Mix Toda vez que eu te vejo Estrelaço o povo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Sentir o caro do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem e faz sonhar Vem e faz sonhar Ao teu lado sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero É te fazer mulher Vem e faz sonhar Vem e faz sonhar Vem e faz sonhar Vem e faz sonhar Te fazer carências loucas E te dar prazer A minha metade Envolve em você Eu te amo Amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomo conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixo o orgulho de lado És a razão do meu viver Eu amo você Espero que eu volte Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Que é algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinho Em meu quarto Se fosse ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo o orgulho O culpado por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdão 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 Amor Amor Você é do Corte Da saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história Essa é mais uma Essa é mais uma Manda 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 Por onde eu vou Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como o zizor O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou como o zizor Vou como o zizor DJ Fábio O Fabuloso Chegou DJ Fábio Fabuloso Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi Que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom Em te deixar Mas atende Esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Alô DJ Fábio Mix É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Expectativas 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 Esmeral Valeu 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 Não te quero mais Valeu 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 É DJ Fábio Mix O fabuloso DJ Fábio Mix Fábio Fábio Mix Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Fábio Mix CDs Do Pará Banda Puro Desejo Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Vocês estão diante Do DJ Fábio Mix O fabuloso Do Pará Manda Comexinho Conto com Comexinho Tanto sucesso Ei pai Olha pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar O batom Na minha camisa Você deixou Na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah Daqui não Saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar DJ Fábio Mix Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha no céu Vinha no céu E eu Vinha no céu Vinha no céu O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Escondindo de paixão Por você Sempre te amarei Os melhores CDs Você encontra aqui Canal DJ Fábio Mix CDs Eu me apaixonei Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Escondindo de paixão Por você Sempre te amarei Sempre te amarei Eu vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TF Essa galera Que enlouquece Enlouquece Quando a águia Sobrevoa TF Meu coração Meu coração é Super pop TF Essa galera Enlouquece Com S Díguez Érici Juninho Chegando O Betinho E o Josimar TF Meu coração é Super pop TF Essa galera Enlouquece Com S Díguez Érici Juninho Chegando O Betinho E o Josimar DJ Fábio Mix Fábio DJ Fábio Eu não paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro Edilson e Edilson Tocando com emoção Palpitando as batidas Do meu coração P P E eu faço P De príncipe negro Soltar a galera Da Nike De coração P P E eu faço P De príncipe negro Soltar a galera Da Nike De coração O garoto Que balança Que leva Dindim Fábio O original Amor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Ó lua Que ilumina o meu céu E olha por você Mas essa distância Desaparecer A noite tá me chamando Posso te esquecer Vou Vou comigo e sonho Vou dançar DJ Chico Vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar Com a nova impassante Eu vou dançar DJ e Edson Vai arrasar O meu coração Que só faz chorar O brilho dos teus olhos Meu amor Não posso esquecer Sonho toda noite Com o teu prazer Vê se não esquece Eu amo você Guardo aqui no peito Essa paixão E posso te afirmar És um homem amado Preciso te ter Impossível esquecer O amor que a gente fez Vou Vou Com o big song Eu vou dançar DJ Chico Vai detonar Vou me divertir Mas vou te esperar Com a nova impassante Vou dançar DJ e Edson DJ Edson Vai arrasar Meu coração Que só faz chorar A 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 chorar Porque você mexeu com meu coração Meu amor, a vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor, porque você fez assim Me enganou, me iludiu Me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dá demais, meu coração Não me deixe nesta solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dá demais, meu coração Não me deixe nesta solidão Foi numa noite linda de luar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Você surgiu e me ensinou a amar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Mas a distância machuca cada dia Mas estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar O teu sorriso levo sempre em meu olhar Meu coração de lixo Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Uhul! Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde o ano estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino Que chora por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos Te falei, amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Oi Eu sou o DJ Fábio Fabuloso O Fabuloso do Pará E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu fã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 E você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 E você me conquistou DJ Fábio Mix O Fabuloso chegou Te encontrei Estou feliz De novo De novo Não vou deixar Você sair A minha vida sim Como a primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Sei que o amor Às vezes dói demais Dói demais Só com você Eu juro e estou Disposto a arriscar Você tem tudo a ver Você nasceu pra mim ou pra você Vem me levar contigo Vou viajar na luz do teu olhar Se eu sei não consigo Só os teus beijos me fazem sonhar Fica-se tão distante Prometo que não vou te magoar Deixe tudo pra depois Certo alguém pode me encontrar Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Ei Não acabou Eu sei Fui sem querer Magoei você Eu sei Chorou Fui Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor O ultrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Ei Não acabou Eu sei Eu sei Fui sem querer Magoei você Você Eu sei Chorou Fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você É você É você O teu amor O ultrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Fábio Mix CDs do Pará Fábio Mix